A polícia de São Paulo identificou um dos cinco criminosos que invadiram uma rádio e roubaram apresentadores e convidados que participavam de um programa ao vivo. O assalto foi transmitido em tempo real pela internet. Eram nove horas da noite quando o programa Samba do Bom estava no ar. Participavam da transmissão dois apresentadores e três convidados. Um deles, ex-integrante do grupo Exalta Samba. Eu tenho uma filha. De repente, o susto. Bandidos armados entram no local, rendem as vítimas e roubam celulares, carteiras, relógios e outros pertences. Tem mais humor aí, tio? Alguém está com mais humor aí, tio? Não, é trupe. Mano, se nós achar o bagulho vai ser diferente, hein, tio? Uma das convidadas chega a passar mal. Ela pode sentar, ela vai desmaiar. Aí, assenta aí, assenta aí, pode ficar tranquilo, moça. Não vai acontecer nada. Ronaldo é um dos apresentadores que aparecem no vídeo. Ele conta que demorou para acreditar no que estava acontecendo. No momento em que ele entrou com a arma em punho, anunciando o assalto, eu olhei no primeiro momento e ainda não tive tanta certeza. Depois que eu dei uma olhada na posição que ele estava realmente empunhando mesmo, eu falei, é assalto. A rádio fica nesta casa aqui, que tem dois andares. Assim que os criminosos conseguiram invadir a empresa, eles subiram por estas escadas e vieram direto para o andar de cima. Primeiro, eles arrombaram a porta desta sala, que funcionava como um depósito e reviraram tudo o que tinha aqui dentro. E só depois, eles vieram até este estúdio, onde estava sendo feito o programa ao vivo. Aqui estavam os apresentadores, os convidados e o operador de áudio. Agora, o que os assaltantes não imaginavam é que toda a ação estava sendo transmitida pelo celular, nesse tripé. A audiência estava acompanhando o programa. E aí, automaticamente, o pessoal já começou a disparar, viralizar o vídeo, fazer comunicado. Talvez alguém já tenha acionado a polícia e a coisa já acabou por nos ajudar, né? Para sair dessa situação também tão complicada. O diretor da rádio contou que os assaltantes só conseguiram entrar porque um deles, que estava de moto, se passou por entregador de aplicativo. Ele falou, ó, pedido. Eu falei, mas quem fez o pedido, né? Ele, peraí que eu vou ver. Nessa que ele falou, espera aí que eu vou ver, já entraram, já colocaram a arma na minha cabeça, já entraram me chutando, empurrando. Alessandro aparece no fim da transmissão assustado e depois jogando o celular no chão para não ter o aparelho roubado. As vítimas acreditam que os criminosos entraram no lugar errado. Na transmissão, eles parecem ter certeza de que havia dinheiro no local. Amigão, não é seu dinheiro. Você sabe muito bem de qual dinheiro que nós estamos falando. A gente não dá para o cara aí, tio. Calma, parceiro. Calma também. Bom, vamos falar sobre esse assunto com o nosso especialista em segurança, Jorge Lordelo. Lordelo, eu acho que todo mundo fica assustado e está exposto a esse tipo de crime porque entrega de aplicativo é a coisa mais comum hoje em dia. Como a pessoa pode se proteger para evitar que alguém não autorizado entre com tanta facilidade, seja numa casa, num prédio, num escritório comercial? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Amanda, é preciso hoje, você que mora num prédio, você que tem uma empresa ou uma rádio, não importa, um colégio, você tem que ter o que eu chamo de controle de acesso seguro. E como isso é feito? A gente reparou nas imagens, a reportagem do RedeTV News esteve no local e nós verificamos o quê? Você tem uma porta. O entregador delivery, Amanda, ele deve ficar sempre na calçada, tocar o equipamento chamado interfone. Esse interfone alguém vai atender, vai perguntar se é uma entrega e para quem deve ser entregue. Somente depois, Amanda, de se confirmar que alguém realmente fez o pedido, é que essa pessoa que pediu vai até a porta. E aqui eu quero dar uma dica muito interessante para você que quer controlar o acesso com segurança. É muito fácil, Amanda, você adaptar em qualquer porta o que nós chamamos de passa-volume, ou seja, o entregador fica do lado de fora, o recebedor fica do lado de dentro, o contato é apenas visual e quando você eventualmente abre o passa-volume, você recebe a entrega. Portanto, a gente reparou que nesse caso da rádio, que é um caso triste, um caso que poderia ter acabado em tragédia, mas ocorreu o quê? Uma entrega de forma insegura. Não houve um controle de acesso para receber esse falso entregador, ocasionando todo esse transtorno, o assalto, e a gente percebeu que todos que estavam no estúdio perderam todos os seus pertences. Mas poderia ter sido evitado se tivesse esse controle que eu acabei de explicar. Lordelo, parece que esses bandidos tinham conhecimento do local, enfim, obtiveram informações pela mídia e pelas redes sociais. Alguma maneira de evitar esse tipo de coisa? Sim, Boris, a sua colocação é fundamental e uma atenção para você que está aí em casa. Hoje, Boris, eu posso lhe garantir que nos últimos anos, muitos homicídios, muitas subtrações e assaltos a residências e empresas e até prédios de apartamento ocorreram por divulgação de rotina privada, pessoal, principalmente de famílias, feita através das redes sociais. Os criminosos descobriram, eles precisam de informação, precisam saber de rotina daquele local para invadir e começam a consultar, Boris, as redes sociais. Por isso que eu gostaria de fazer um alerta aos pais para que monitorassem a rede social dos seus filhos e vou te dizer o motivo, Boris, muitos assaltos têm ocorrido, pois o filho acaba fazendo uma filmagem dentro da sua casa, mostrando objetos de valor, muitas vezes um vídeo falando de dinheiro, falando até mais do que possui e isso sim, causa um alerta para a sua casa ser invadida. Um detalhe também, logo, logo estamos próximos do feriado, pessoas que anunciam através das redes sociais que vão viajar, os criminosos localizam a sua residência, promovem a invasão, sabendo que não vai ter ninguém em casa. Portanto, o sigilo deve partir de onde? Das redes sociais. Fica até difícil no mundo de tanta exposição, né, Lordelo? Muito obrigada, boas dicas.